Fala aí galera, Vino Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera, dessa vez um vídeo de BF aqui, mas diferente, cara Eu liberei hoje aqui, na verdade ontem, liberei todas as armas disponíveis aqui pra classe de médico aqui no Battlefield V E resolvi fazer um vídeo mostrando todas aí pra quem, sei lá, tá querendo comprar o jogo, tá querendo conhecer todas as armas aí pra ver se compra o jogo Sei lá mano, pra você que quer conhecer as armas, primeiramente vamos falar aqui, cada arma tem um sistema de, como é que é o nome? Especializações Então você chega num nível, num certo nível de arma, quando você passa de nível você pode colocar mais uma E sempre tem duas opções, aí você vai seguindo ali o caminho que dá, caso você não goste, quando você chega no 4 você pode trocar e por aí vai As armas também tem miras né, você pode mudar as miras, aqui fica bugado ali, aquele não é mira, vai pra mira, isso aqui é a mira Você vai mudando a mira, escolhe o tipo que você quer, tem as miras mais complicadas aqui de liberar e por aí vai mano Você vai desbloqueando as coisas, cada parte aí tem um, ó, tipo, vamos colocar esse daqui pra vocês irem vendo né Que eu liberei aí a camuflagem, então vamos colocar essa daqui ó, que é incomum, mais difícil de pegar aí, vamos colocar ela Tem umas que tá bem mais bonitinhas, vocês vão ver aí, e vamos lá, espero que vocês curtam o vídeo aí pessoal Deixa o like que é pra fortalecer e vamos lá véi, primeiro mostrando a stem, que é a arma inicial, você pode trocar de coisa né E ó, a minha tá desse jeito ó Ela é boa cara, ela tem um, é uma das mais legais e é a iniciais, é a inicial, uma das iniciais né, de cada classe Aqui a minha tá daquele jeito lá na especializações, tá com essa mirazinha aí, é muito boa cara, causa um dano bacana, considerável Tem esse recuo ó, se eu não segurar, ela vai subindo só um pouquinho, o recuo dela é muito bom Então vamos pra próxima, muito bom no caso baixo né Então pra você começar aí mano, é uma das armas mais legais aí, é a arma inicial de médico Segundo aqui, vamos ver, tem a Suomi, que eu joguei muito pouco Eu posso até colocar esse daqui ó, vamos um pouco, porque vocês vão ver porque que eu não curti muito ela Vamos nascer de novo, nasci no mesmo lugar, então Ela tem 20 balas inicialmente, eu só coloquei aquele pra mirar mais rápido mesmo Porque eu sempre ponho cara, as armas demoram um pouquinho pra mirar essa daqui E eu coloquei essa de mirar em basicamente todas as armas aí, de mirar 33% mais rápido Essa é a Suomi, segunda arma da classe de médico Ó, tá vendo mano, sem mirar né E aí mano, o que você tá fazendo aqui, eu só tô testando aqui as armas, beleza Aí você mirando mano, ela sobe muito cara, eu vou tentar controlar aqui pra vocês verem Ó, vou tentar controlar aqui ó, vamos tentar controlar aqui Olha isso cara, e acaba muito rapidinho então Pra você chegar com o Close Quartz, tipo o cara tá aqui, você atira nele e matou Beleza, é bem rápida, mas se o cara tá por exemplo lá Você não acerta nunca cara, tá ligado Então, vamos se matar aqui pra trocar de arma Essa daqui, você vai morrer junto comigo mano Não, se bem que não, a minha granada Oxi, meu carinha deu um bug ali Então essa arma aí, eu não curti muito ela Talvez colocando algumas coisas, ó, diminuir recuo Aumentar o pente, diminuir mais recuo ali Talvez seja bom Pra melhorar essa arma aí, mas eu não curti tanto MP40 eu já curti, ó Pode ver que eu tô no nível 9 com ela Eu não vou sair mudando tudo Vamos mostrar como que tá aqui Esse jeito aqui que eu curti deixar ela Vamos nascer aqui com o Brother aqui Eu não conheço ali não, tá Eu só, eu acho que não Eu só entrei no que tava mais vazio Pra mostrar as armas aqui A MP40 é boa Ela parece bastante com a outra Ó, sem, sem controlar E sem, sem mira Ela tem um recuo baixo Ó, controlando Então o cara tá longe, você consegue acertar ele Temos 40, 30 ou, 32 balas Desse jeito que eu deixei Por exemplo, o cara tá ali, ó Você consegue mirar, ó Você vai errar uns ali Mas consegue mirar Diferente da outra Então essa daqui eu aconselho Também é tão boa Quanto a Sten lá, inicial Só que eu curti mais essa daqui Não sei, acho que o nome do MP40 E o modelo dela me faz curtir mais ela É uma arma muito bacana aí também Bem interessante Vamos pra próxima então MP28 Aqui não fica na sequência Ou fica Porque fica meio bugado Às vezes uma assume o lugar da outra Mas todas essas armas aí Estão no jogo Desde o início Menos essa última aí Então eu mostrei ela Pra ser surpresa Menos aquela ZK ali Que Que veio como um Tipo uma DLC, né Mas aí disponível pra todo mundo Só liberar Essa daqui A MP34 Eu não joguei muito Porque eu tava focado na ZK lá Que eu tinha acabado de Desbloquear ela E vamos ver como ela tá aqui Eu não joguei com ela Não tenho nada Então E vamos lá Vamos lá Vamos nascer Nasce em qualquer lugar aí Pode ser com o cara lá Tanto faz Ela O cara segura diferente Ela Eu não joguei muito com ela Vamos testar aqui agora Não tem nem mira Ela vem assim Tá, vamos testar Ela tem um recuo Tem quantas balas ali? Tem 30 balas Ela tem um recuo Mas vamos tentar mirar Por exemplo Aqui Nossa senhora Ela treme, hein Talvez colocando As melhorias nela Ela seja melhor Saca Ela é um meio termo Ela é meia rápida E tem um recuo Um pouco alto Então É meio médio Saca Essa arma Comparado Será que a MP40 E com a Suomi lá Que tem muito recuo No caso Mas vamos testar A próxima lá E MP É outra que Que eu achei legal Parece bastante Com a AEK Com a ZK Que eu curti demais Essa daqui Eu sempre coloco Essa daqui De mirar mais rápido Que na hora do desespero Ali você consegue Mirar mais rapidinho Você pode ir colocando As coisas Eu vou Quero trocar de mira Pra vocês verem Uma mira diferente Eu vou fazer isso Com as outras armas também Assim que eu liberar Todas das outras classes Essa mira aqui Eu não curto muito não Mas tem gente que curte Tem gente que consegue Jogar com ela Primeiramente Vamos fazer o teste Aqui mirando parado Sem usar mira Ah é Falei pra vocês Ela é boa Ela sobe um pouquinho Porque eu não estou controlando Se eu controlar Ó Tá vendo Controlando Ela segura bonito Cara Por exemplo Se o cara estiver ali Nunca vai ter um cara ali Mas se o cara está ali Você vai errar um pouquinho Mas você vai Você vai conseguir matar ele Entendeu Ela é uma arma boa Parece bastante com a ZK Lá Com a ZK Que Que é o que eu citei lá Que vamos ver mais pro final Aí Chegando na MP34 Que eu já usei mais Essa daqui é muito boa Eu deixei ela Com Fast Fast Rapid Fire Na verdade Que ela atira mais rápido Tem menos balas E aumenta o recuo dela Eu coloquei isso Pra diferenciar mesmo Da maioria das outras É Não tem tanto recuo Eu não estava controlando Vamos tentar controlar E mirando agora Pra ver mais ou menos É Ela está Ela é boa Cara Ela tem um Recuo baixo E ela é uma arma rápida Desse jeito que eu deixei lá Que eu vou mostrar Inclusive Esqueci de mostrar Vou mostrar lá pra vocês agora Como que ela está O inimigo conseguiu me achar Aqui dentro Tá bom Aí eu não preciso me matar Tá bom Aqui Olha como que ela está Aqui ó Com Rapid Fire Menos recuo Tem o que aqui Habilita investida com baioneta E melhora a precisão Prefiro a precisão Não uso muito baioneta Vamos testar a próxima aí então Que no caso é a última Do jogo padrão de níveis Nessa última ali É de desafio De cursos de guerra Essa daqui eu liberei Não coloquei muita coisa É a famosa Tomigão Mas eu sei que essa daqui É uma das armas mais apelonas Porque eu já peguei ela no chão Algumas vezes E é uma beleza Mano É muito show de bola Essa arma aqui Quando melhorada Aí chega no nível 4 Você pode colocar as coisas todas Vamos testar ela aqui Ela tem um recuo meio alto Tem pouca munição Inicialmente né Inicialmente eu acho ela bem ruinzinha Mas depois que você coloca as coisas Fica overpowered Ó tá vendo Tô controlando o recuo Se eu não controlá-lo O cara tiver ali Você não acerta o cara Mas nunca Saca Acaba a bala rapidinha É difícil de controlar essa arma aqui Vamos se matar aqui Vamos pegar a minha arma favorita Até agora Que eu mais joguei no jogo Disparada E mostrar pra vocês Que é a ZK Vamos lá ZK 383 Peguei aí Três partes douradas nela Deixa eu ver aqui Como é que eu consigo girar ela Que eu esqueci Aqui ó Peguei esse pino Folhada a ouro A mira Padrão E o carregador O resto O resto Tá cromado aí Que eu comprei Você compra ali As camuflagens Que você libera Você pode comprar Vamos testar Ela é maravilhosa Ela tem 40 tiros Ó Sem controlar Como que ela vai Ela vai subindo Como qualquer outra arma normal Mas tem muita munição Então Você consegue controlar Mano Tem um cara ali ó Você consegue controlar Aqui Se conseguir controlar Só vai mano Ela é muito boa Minha arma favorita aí De médico Além de eu ter deixado ela Linda Saca Muito bacana Essa arma aqui Bom pessoal Esqueci de falar uma coisa aqui Todas essas armas Que tem esse símbolo de munição Ali no canto direito Inferior Você segurando o triângulo Vai mudar o estilo De tiro com ela Ou seja De automática Ela vai passar a ser Single fire E se você segurar de novo Ela volta ao normal Todas as armas Que tem esse símbolo Aí da classe de médico Tem esse Esse especial Assim digamos assim Assim como a ZK Por exemplo Beleza? Se vocês tenham curtido O vídeo aí São essas armas No momento Vão lançar mais Obviamente Como eles falaram já Mas por enquanto Só tem essas aí Bastante arma até Aqui na classe de médico Muito obrigado A todo mundo que assistiu Pessoal Deixa o like Para fortalecer Até mais Fui Tchau 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 Tchau